Embora fora do habitual, acredita-se que este dia foi muito esperado para que de uma ou de outra forma se lançasse o beat mais controverso de um dos talentos que é menos conhecido. E eu, junto consigo, vamos reagir a este videoclipe que carrega versos que ou, que amante da música, sobretudo rap e trap, vai gostar disto. Sem mais nem menos, vamos ao clique do vídeo para reagirmos, mas antes gostava de parabenizar, aliás, agradecer ao Kingaby por patrocinar Megas para conseguirmos fazer esta reação e que eu agradeço, na verdade, para que muitos tenham acesso, muitos consigam ver que em Moçambique ainda temos talentos. Vamos aqui clicar. Muito obrigado Kingaby por patrocinar Megas aqui no canal. Atenção, Atenção, vi algo muito bonito, quem gravou este vídeo foi o Javis TMZ e parabéns, é minha equipe, Javis TMZ é minha equipe. Quero parabenizar por este trabalho, só não sei como é que os outros vão achar, se está bonito, dá para continuarmos, portanto, a gravar os novos talentos ou as novas vozes. Ok, vocês aí que classificam tudo isto. Vamos mesmo continuar. Antes de avançar, quero aqui mesmo parabenizar ao Kingaby pelo flow, pelo que venho escutando, ele está mesmo num nível muito avançado. Diga-se alguns que há talentos que não são novos, simplesmente são menos conhecidos, né? Entretanto, acredito que este também é menos conhecido, mas não é mesmo um novo talento e tal como se diz por aí. A única coisa que eu não sei se detesto ou gosto demais é que os rapistas, as pessoas que fazem rap, gostam muito de mandar punches, gostam muito de beefs, mas por que gostam muito disto? Gostam de punchar os outros, né? Mandar mesmo os outros se mandar... Como é que vocês são, opa? Ô rappers, como é que vocês são? Gostam de se mandar fatos? Mas... Vamos lá continuar. A combinação das cores neste vídeo clipe é excepcional mesmo. Bato, nigga, só mata. Lá no morrum, tua chora e sou gata. Já tô chapada, eu sou a fumozaza. Se o Lep é selvagem, então sou Mufasa. Bata, rara, cala a boca. Chora tá suja, não me toca. Chora, então não me incomoda. Ela quer King porque eu tô na moda. Se não for de tuna, não saio de casa. Nigga, tua chora e não sai da minha casa. Tipo o Rio na tropa dos asas. Ela tá quente com tanta fumaça. Por causa de escrever, já não tava cu. A foto do pai, tua chora e faz um. Tua tropa já sabe, que eu sou o número um. Com a santa do trap, nunca tome moose. Se não for de taco, eu não quero papo. Nigga, tô fox, eu só quero quatro. Pra falar de chain, eu só tenho quatro. Nigga, tua chora e só fica de tunas. Foto do dólar, mas tô fox. Foto do dólar, mas tô fox. Foda da cu e ainda tô fox. Foto essa shit, sou... Leilize, esta é uma oportunidade de fazer um featuring com KingaB. É uma oportunidade muito única de fazer featuring porque este jovem, sinceramente falando, está a prometer coisas pesadas. Coisas pesadas. Cenários humildes, videoclip humilde, mas a mensagem. A mensagem nem tanto, mas o flow, né? Acima de tudo. O flow é outro nível. É outro nível mesmo. Vamos só continuar um pouco. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Os cenários, eu continuo a parabenizar a equipe. Já viste? Fez mesmo uma grande seleção de cenários. Isso é muito, muito bom mesmo. Muito parabéns ao KingaB pelo beat. o flow está em dia eu quero parabenizá-lo por isso, poucas pessoas conseguem isso, sobretudo nesses tempos estou bem estou bem mãe não, não é filme para mim mesmo sim, toma filme muito obrigado muito obrigado mãe ok, obrigado, tchau tchau muito obrigado mãe tchau tchau estamos a gravar na rua entretanto nos foi saudade desculpe-me aí mas pronto faz parte do trabalho eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal diversas partes deste mundo é gratificante sobretudo quando a gente é reconhecido e tal isto é muito gratificante mesmo e muito obrigado muito obrigado mesmo muito, mas muito, mas muito mas muito obrigado muito obrigado e dizer que olha lá o que estes jovens fizeram é excepcional é excepcional mesmo eu quero agradecer a equipe, quero agradecer ao flow não sei a quem gravou mas sim, mas sim parabéns meu irmão força, mas muita força não desista porque acredito que até Leilize se um dia ver este vídeo vai lhe procurar está de acima de muitos gajos que eu conheço que já tem fama e tal mas meu irmão o flow eu já fiz rap eu sei o que estou a falar já fiz música sei o que estou a falar já fiz essa coisa pronto depois desisti e tal como se diz nem todas as oportunidades são para nós entretanto eu desisti daquela oportunidade talvez já estará no outro nível agora mas pronto e eu sei que aquilo que fez meu irmão é pá não vou comparar taxativamente quem quer superou mas bateste 10-0 a muitas pessoas é verdade quero parabenizá-lo e dizer que muito obrigado a todos também que acompanharam eu quero ver a vossa classificação aí embaixo família dizer que por hoje é tudo fique bem sem se esquecer que nem tudo o famoso é rico também por dinheiro traz felicidade mas faz tristeza e tchau